Bem, o Colégio Militar também de Santa Maria, no centro do Estado, acabou reforçando a segurança. Eu explico. É que a direção tomou conhecimento de mensagens de um aluno do ensino médio na internet e essas mensagens faziam menção ao ataque contra a escola Raul Brasil em Suzano, São Paulo, que foi notícia em todo o Brasil e no mundo. O fato aconteceu na última quarta-feira e deixou 10 pessoas mortas. Nessas postagens de Santa Maria, o estudante diz que colegas estariam correndo algum tipo de risco. Na conversa em um aplicativo de mensagens, ele diz que sabe o real motivo do ataque à escola em São Paulo. O estudante já foi identificado e, junto com familiares, recebeu atendimento no setor psicopedagógico da escola e foi encaminhado ao hospital para acompanhamento com profissionais da saúde. As mensagens do aluno foram compartilhadas nas redes sociais durante a quinta e sexta-feira da última semana. Em um dos trechos, ele diz, abre aspas, e em breve, gravem, mas gravem bem, Colégio Militar de Santa Maria. Fecha aspas. A instituição de ensino funciona dentro deste quartel, na zona oeste aqui de Santa Maria. Nós tentamos, mas não conseguimos gravar com o comando. Em nota, a direção do colégio diz que redobrou a segurança interna e que também comunicou o fato ao juizado da infância e ao conselho tutelar. O tom é considerado de ameaça. O nome do aluno não foi divulgado. Na nota oficial do exército, o comandante, diretor do Colégio Militar de Santa Maria, ainda observa que os pais conversem com os filhos e acompanhem o teor de mensagens postadas em redes sociais e que qualquer conteúdo suspeito seja informado aos órgãos responsáveis. E estes conteúdos suspeitos devem ser monitorados pelas autoridades e familiares dessas crianças e adolescentes.